Coleira repelente simbo. Seu pet sofre com pulgas, carrapatos e mosquitos. Estes insetos e parasitas são transmissores de muitas doenças grave. Causando desconforto, e podem até ser necessários sacrificar seu animalzinho. Mesmo cuidando e deixando-os limpo. Mantendo o ambiente higienizado. Esses bichos aparecem. Você já tentou solucionar com antipulgas via oral. Injetável. Mas você sabe como funciona a ação desses medicamentos. Que reações podem causar no organismo do seu pet? Sim. São químicos prejudiciais. Para a ação destes químicos, o parasita precisa picar e se alimentar do sangue do animal. Ou estar em contato com o ativo, se for externo. Atenção. Observe que, em nenhum dos casos seu pet esteve protegido contra os insetos e parasitas. E ainda ingeriu ou teve contato com o ativo químico. E que tal uma solução eficiente e natural para proteger seu animalzinho? Coleira repelente simbo. É natural, atóxica, sem contraindicação, personalizada, embeleza e aromatiza. Reciclável. É proteção natural e seu pet agradece. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.